Internet das Coisas, não há acordo quanto ao valor que pode gerar, só há acordo que será muitos e muitos bilhões que vai gerar nos próximos anos. Cisco fala de 14.4 trilhões, McKinsey entre 3 e 6 trilhões, até 2025, Intel 20 bilhões, portanto estamos a falar de montantes elevados, montantes onde companhias como a Oi e a Nokia vão querer naturalmente participar. O laboratório que temos em parceria com a Nokia, como o Fecuda já explicou, vai permitir testes de conectividade, homologações, avaliações de impactos de rede, de suporte nas especificações, tudo isto vai preparar as ideias para saírem do outro lado. Algo que, na maior parte dos casos, é muito difícil de conseguir e nós vamos proporcionar às startups e às empresas esse potencial. O que é que vamos tentar? Vamos tentar que a ideia vira um produto com uma solução perfeita, quer para nós, quer para a empresa que nos trouxe essa ideia. Áreas de interesse já foram aqui faladas. Smart Home, soluções similares e complementares ao Oi Smart Casa que já lançámos. Smart Car, é outro pilar dentro do IoT. E também vos posso adiantar que no próximo ano teremos novidades na Oi neste segmento. Smart Cities, Smart Agricultura. O Brasil aqui tem um potencial enorme, dos maiores potenciais do mundo. E que pouco está sendo feito neste momento. Acho que nos próximos anos irão surgir diferentes soluções neste segmento. E soluções B2B de banda larga. Isto é áreas de interesse, mas não são áreas naturalmente exclusivas. Estamos abertos a qualquer área de interesse, desde que se encaixe dentro deste tema e dentro da estratégia da companhia. Como é que vai funcionar o laboratório? Há uma pré-seleção. A proposta passarão por avaliação quer da parte da Nokia, quer da parte da Oi. Os pré-selecionados serão chamados a apresentar detalhadamente as suas ideias. E depois há um acompanhamento feito através da evolução técnica do produto, potencial de mercado, quer dentro do laboratório, mas também já com a vertente da própria companhia. Vamos lá. Obrigado.